Oi e salve salve galera sejam todos bem-vindos ao canal Marreta Game e sim pessoal depois de um grande período de inatividade aqui no canal sem vídeos estamos de volta assim ó e hoje com a super dica aqui de uma configuração top de um PC Gamer custo-benefício para 2024 não serve só apenas para jogos mas também para você que quer trabalhar com a internet conteúdo para o YouTube fazer lives uma configuração que vai atender as suas necessidades iniciais que lhe permite também futuramente efetuar alguns upgrades inclusive é a configuração que eu estou atualmente então já chega deixando like deve no canal ainda não foi inscrito ativa o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal e isso aí sem mais delongas bora para o vídeo e vamos lá galera bom lembrando que isso aqui é uma configuração relacionada a custo-benefício né então ela não vai ser nem a mais barata nem a mais cara mas aqui vai ali proporcionar o custo-benefício melhor na minha visão e não se preocupe que eu vou deixar aqui na descrição os links de todas as peças que eu utilizei para montar esse PC e vamos começar aqui pela placa-mãe né bom a placa-mãe que eu escolhi aqui para essa configuração é a B550M da Oris Elite a placa-mãe da Gigabyte como vocês podem ver ela tem uma construção bem robusta possui aqui seis entradas USB uma entrada DVI é pouco utilizada aqui a entrada HDMI para conexão do seu monitor as entradas de áudio possui quatro slots de memória RAM DDR4 é o que permite aqui você trabalhar em dual-channel e vai lhe proporcionar aqui o melhor desempenho e aqui no centro dela fica processador né é um socket AM4 ela possui também dois conectores aqui M2 NVME é o que tem de mais veloz e o que entrega o melhor custo-benefício quando você se compara com o armazenamento SATA ela possui aqui dois desses conectores também você pode conectar por cabo o SSD SATA normal ela tem os conectores aqui ó mas realmente o que tem custo benefício de fato melhor seria já adquirir o armazenamento M2 e vamos para o nosso próximo item que é o nosso processador escolhido aqui é o Ryzen 7 5700G é um processador que já possui o vídeo vídeo integrado então você não vai ter o custo aqui e tem uma placa de vídeo neste momento inicial o vídeo integrado aqui a Vega 8 é um processador que possui oito núcleos e 16 threads trabalha em uma frequência básica de 3.8 GHz e você pode aqui efetuar também o upgrade digamos assim que é um desbloqueio de performance através da Bios na placa-mãe ele pode chegar até 4.6 GHz através do overclock eu consumo máximo de 65 watts como intuita que é o custo-benefício vamos utilizar aqui o cooler que já vai vir junto com o processador que é o cooler da AMD mas a depender do local que você mora se for muito quente fizer muito calor você que seja necessário você adquirir também um cooler box um pouco mais potente mas eu vou deixar na descrição também do vídeo alguns alguns cooler box para ter o melhor resfriamento da do processador próximo item galera é o nosso armazenamento é aqui e vamos armazenar os nossos jogos programas arquivos tudo que você tiver que salvar você salvo nele bom então o que temos de melhor custo-benefício hoje realmente é o armazenamento m2 né NVME fator maior custo-benefício relacionado aqui a armazenamento também a taxa de transferência de dados a velocidade então ele consegue entregar uma boa velocidade a boa taxa de transferência de dados comparado a ao SSD SATA normal digamos assim e até uma comparação aqui com os SSD SATA normais é aquele que a gente conecta por cabo na placa-mãe nós temos aqui a conexão SATA 2 na velocidade 300 megabytes por segundo SATA 3 600 megabytes por segundo e aí o m2 NVME com a taxa de transferência de 4000 megabytes por segundo então a grande diferença e relacionado a preço o preço também esta que é a maior opção de fato bom então o escolhido aqui é o armazenamento m2 NVME da marca Kingdia de 512 gigas próximo item as memórias RAM aqui do nosso PC a escolhida aqui é esse kit da juro mais um item aqui que a gente adquiriu no Aliexpress utilizar esse kit aqui de são duas memórias aqui dois pentes cada pente com oito gigas trabalhando a 3200 megahertz por segundo então essa memória aqui de fato para esse kit que a gente está montando ela é a ideal ela tem uma boa construção ela tem essa parte metálica deixa ela bem bonita essa parte metálica ajuda também na dissipação do calor bom é a memória que eu estou utilizando aqui de fato por mais que seja da China né essa marca de horror tá funcionando perfeitamente próximo item a nossa fonte de alimentação é a peça que vai ser responsável por gerar energia o nosso PC né nosso processador gerar energia na placa-mãe então de fato essa é a porta de energia para o seu PC então é um dos itens mais importantes do nosso PC e é um dos dos itens que temos que ter mais atenção na hora de comprar e de escolher bom então escolhida aqui é uma fonte da gigabyte ela tem um selo 80 plus bronze modelo dela é a P650 B ela é de 650 watts uma fonte bem robusta né bem construída excelente marca que a gigabyte para esta configuração que a gente está montando poderia ser uma fonte com uma voltagem menor mas também com intuito aqui é o custo-benefício a gente pensando também em um upgrade futuro por exemplo se você pensa em adquirir uma placa de vídeo esta fonte aqui vai depender a placa de vídeo ela já suporta precisaria você ter que comprar uma nova fonte então essa fonte aqui é pensando também no futuro upgrade que você venha fazer adquirir uma placa de vídeo um processador mais potente tem essa margem você tem aqui um futuro upgrade não temos também aqui a nossa fonte de alimentação e vamos aqui para o nosso último item do nosso PC precisamos de um local aqui para poder efetuar a montagem das peças né então de fato nosso gabinete bom isso daqui é super gabinete é um gabinete que ele tem um vidro temperado aqui na lateral a outra parte é em metal ele possui aqui essa parte de cima aqui meio vazada aqui que permite uma boa ventilação também ele tem a capacidade aqui de você poder colocar três ventoinhas aqui na frente três fãs mais um aqui no fundo e na parte de cima você pode colocar aqui mais duas também culturalmente precisar e você quiser colocar o altercooler pode suportar que o altercooler aqui de até duas fãs ele encaixa aqui perfeitamente não tem nenhuma dificuldade aqui ele tem espaço para isso temos sempre que dá prioridade pessoal a comprar gabinetes e a fonte fica embaixo ajuda na dissipação do calor da fonte que a fonte ela vai estar funcionando então ela vai estar gerando calor é quando tá aqui embaixo quando você for fazer a montagem do PC a parte da ventoinha sempre tem que estar virada para baixo então todo o calor vai ser jogado para fora do gabinete pois existem alguns gabinetes que o local de encaixar a fonte na parte de cima isso acaba que você vai jogando mais calor para dentro do gabinete então vai aqui super aquecendo digamos que o sistema aqui de resfriamento pode não dar conta né não é sempre recomendado ocupar gabinetes que a fonte seja encaixada aqui na parte de baixo qualquer forma vou deixar algumas outras opções de gabinete aqui vocês podem conferir e para finalizar vamos aos periféricos do nosso PC vamos ao teclado teclado que eu recomendo é o teclado da redragon como vocês podem ver um teclado 100% ele é conectado um teclado por cabo USB é um teclado RGB confesso ele é um pouco pesado mas bastante ergonômico e o tempo de resposta é muito 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 rápido particularmente gostei muito desse teclado ele tem um suíte azul modelo dele é o APASK535KB próximo item aqui é o nosso mouse né também da redragon modelo cobra M711 RGB ele é um mouse bastante ergonômico possui sete botões em dois laterais você consegue configurá-los três botões centrais onde você controla o RGB e a velocidade em que se movimenta o cursor do mouse o interessante dele também é o cabo né o cabo é coberto por um tecido então facilmente maleável evita para que você possa partir em algum momento com muita facilidade o RGB dele você consegue também gerenciar através dos botões no mouse e também possui um software no próprio site da redragon você pode efetuar o download e fazer toda a configuração também por meio do software é isso aí galera espero que vocês tenham curtido essa dica de configuração de um PC gamer custo-benefício para 2024 sem placa de vídeo mas que vai atender as suas necessidades aí em games para você também que faz uso de alguns programas pesados de renderização edição de vídeo programação então é uma configuração que inicialmente vai atender muito bem e é uma configuração que lhe permite alguns upgrades no futuro para cada componente desse eu vou deixar algumas outras opções os links vão estar na descrição é isso aí pessoal se inscreve no canal se ainda não foi inscrito e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal me segue nas minhas redes sociais estão passando aqui do lado mas os links também estão na descrição também deixa o like comenta compartilha se tiver alguma dúvida ou sugestão pode deixar nos comentários que eu sempre respondo e é isso aí valeu até a próxima fui